E aí? Alô, alô. Estou aqui com a presença ilustre do primeiro ministro, Sargento Junks, também conhecido no submundo da sociedade como Tiago Junks. Nome de guerra. Obrigado por estar aqui, de verdade. Estou bem feliz de estar aqui, por trocar essa ideia. A honra é minha. Eu vejo o Rodrigo tanto no Instagram, que é até estranho ver ele agora pessoalmente aqui, cara. E aí, qual que é a tua impressão? Não vai achar que eu sou um daqueles elefantes que tu foi visitar lá, né, cara? Daqui a pouco vai querer subir em mim aqui também. Tais de cinza, a pandemia te ajudou um pouquinho no peso, então... Projeto de verão, né? Tem zoológico no Garcia? Ainda não. Ainda não? Não, mas o nosso parque do Itajaí lá tem onça, tem paca, cutia, macuco, tem uma bicharada lá. São livres. É, não precisa de zoológico pra região do Garcia. Não, tudo certo, tudo certo. Cara, mas que massa que tu tá aqui de verdade, acho que a tua história é algo legal também, é algo que eu tinha curiosidade de conhecer um pouquinho, saber como surgiu o Sargento Junks, e eu acho que depois entender um pouquinho tudo que aconteceu pós isso, porque tem muita coisa que é nova pra ti, né? Ah, cara, é uma loucura, todo dia é um aprendizado, né? Eu falo que o que aparece no Instagram e no Facebook é só a ponta do iceberg. O resto a gente faz tudo aí nas internas, muita coisa resolvida, em prol do bairro, pela página, enfim. É um trabalho, né, cara? Que é diferente dos outros trabalhos, também é empreendedor aí, né? E é 24 horas por dia, cara. Tu tá sempre respondendo alguém, sempre vendo alguma coisa, tu tá acordado, tu tá trabalhando. Mas então, tu, antes de existir o Sargento Junks, quem que era? Eu era cabo. Não, tô brincando. Eu trabalhava na General Lee, cara, eu era o único barrigudo do surf. Eu era ali da... Trabalhava na General Lee, surf e skate, imagina. É, eu trabalhava na General Lee e vendia erba light. Quase isso aí, é. Não, eu trabalhava ali, cara, daí a coisa começou a fluir, começou a ocupar tempo. Mas, tá, mas tu trabalhava na General Lee e tu já tinha a... tu era o Thiago ali. Isso, surgiu ali. Eu lembro do teu áudio. Eu acho que foi esse maldito áudio no WhatsApp. O WhatsApp foi uma ferramenta que te criou, assim. Sim, sim. Eu fiquei muito tempo no WhatsApp até. Cara, é um erro meu que eu não fiz a linha do tempo certo. Eu não tenho certeza se isso foi em 2013 ou 2014, aquele primeiro áudio. E eu fui ter o Instagram e o Facebook só em 2017. Então, eu fiquei muito tempo. Eu ficava meses sem fazer áudio. Aí, eu lembrava e fazia, sem compromisso, entendeu? Mas, quando viralizou, tu não entendeu? Tu não tinha percebido que isso era um... Ah, agora vou criar a página pra ti. Foi um negócio que talvez, sei lá, tu curtiu? Tu falou, pô, que legal, viralizou, mas... É que, na época, o próprio WhatsApp era muito no começo ainda, né? Também, verdade. E a gente não tinha noção. O Instagram engatinhava. O Facebook já estava no auge. Mas eu nunca, na verdade, controlei muito a história, tá? Eu sempre deixei fluir, meio que com intuição e tal. Claro, de uns dois anos pra cá, eu comecei a tomar uma rédea maior por conta de proteger a marca. Se dá até pra contar umas histórias depois aí. E também a questão daí que o cara já começa a fazer uns anúncios e tal, tem que controlar. Mas a questão do humor eu ainda deixo fluir, entendeu? Eu olho alguma coisa, acho legal, faço. Olho outra, acho... Não tento coordenar muito, seguir muito uma linha pra ter a mente aberta e pensar um pouco fora da caixa também. Mas quando que virou a chave? O que eu tô curioso, porque assim, eu penso, sei lá, na época que eu fazia stand-up ou qualquer coisa assim, que tu mandou um áudio. Pra ti, naquele momento, tu tava mandando um áudio pra não existir a possibilidade de, ah, vou criar uma página ou vou ficar famoso. Tu gravou um áudio porque tu queria fazer uma zoeira. É, eu imitei um sargento, né? Lá da Amazônia, que na época era... Cara, como eu falei, era o comecinho do WhatsApp e nem existia o termo fake news ainda. Mas era bem aquela época daqueles primeiros protestos que foi todo mundo pra rua com cartaz e tal. E vinha áudio muito mentiroso no WhatsApp. Eu ficava louco que a galera acreditava. Hoje ainda não mudou muito, né? É, hoje dá uma dúvida. Aí eu pensei, pô, eu vou fazer um áudio imitando esse cara, tirando um sarro pra ver se o pessoal se liga, enfim. Aí ele falava, ó, eu sou sargento fulano aqui da Amazônia, já tem 60 mil soldados da Bolívia pra invadir o Brasil. Se tirar a Dilma do poder, vai dar uma guerra e tal. Aí eu fiz um áudio, ó, eu sou sargento aqui no Garcia. Se quiser invadir o Brasil, pode vir, porque nós vamos fazer aqui um muro pra se defender e tal. Cara, daí eu fiz uns três dias seguidos o áudio, como se fosse a continuação da história. De como é que tava. Ah, nós vamos recuperar o faxinal do Bep, que é onde a galera ia fazer festa. E, cara, eu mandava pra um grupo de amigos e eu comecei a receber em outros de volta, entendeu? Aí eu pensei, porra, isso tá indo longe. Mas daí eu ficava um tempo sem fazer, fazia. E num desses áudios eu chamei o Reino do Garcia, porque tinha também uma treta política local que falava, ah, porra, o Garcia precisava ter mais representantes. No distrito. É. E tal. Aí eu falei, ó, esse negócio de democracia aí também não tá com nada. Nós vamos fazer uma monarquia aqui, vamos administrar do nosso jeito, vamos nomear os ministros. Aí eu peguei os figurão do bairro e comecei a nomear como ministro. O Mirelo, que é o picolezeiro que faleceu, era o ministro da economia, porque vendia picolé no inverno, na chuva e tal. Aí assim vai. Então é uma maneira também de homenagear as pessoas. No começo era muito complicado, porque como ninguém conhecia, uns podiam entender e entendiam como deboche. Entendeu que eu tava debochando dos caras, mas sempre foi uma homenagem, entendeu? E o humor é, né? A linha... O ser humano hoje, principalmente, a gente tava falando um pouco disso antes, cara, eles não conseguem entender, discernir ainda o que é o humor do que é deboche. Ah, não, é muito difícil. Porque a mídia social, a pessoa olha o que ela quer, ela ofende ou não gosta e... É, eu até tô tentando fugir da... Como é que é? Da etiqueta de humor, de humorista. Eu tento falar que eu faço um... Eu crio um conteúdo bem humorado. É... Feliz, entendeu? Até eu falei aí pra NDTV esses dias que, cara, quando... Não, foi na menina. Quando começou a pandemia, eu tava... Como é que é? Tava na dúvida do que fazer. Muito indeciso, porque assim, cara, o mundo desabando e o cara ali tocando terror no humor, tentando fazer o pessoal rir e tal, ficava meio fora de um contexto. Aí eu insisti, eu até fiz... Mais do que necessário, eu acho. Toda tragédia, independente, sempre a gente tem que tentar aproveitar um lado do humor, entende? Exatamente. Nem importa o quão ruim as coisas sejam, sempre a gente tem como tentar extrair algo positivo, porque... Sim, sim. E eu... É, aí eu fiz uma postagem em março, falando, ó, galera, o negócio vai feder aí, mas eu vou continuar nessa linha, porque é o que eu sei fazer, é o que eu acredito e tal. E, cara, hoje eu recebo muita mensagem de pessoas que, ah, porra, eu tô isolado por conta do corona e eu ri com o vídeo teu, porra, não sei o quê, me distraiu hoje, fui demitido, mas ri hoje quando eu vi uma postagem em tu. Então, acaba sendo também esse lado, né? Bem interessante, assim. Então, graças a Deus... Mas no início tu tinha... Tu mandou os áudios, isso ganhou uma repercussão que tu não imaginava. Não, não, não. Mas tu ainda não tinha uma ideia de que isso pode ser um negócio, ou isso pode te dar... O que eu tô tentando entender é qual o momento que tu pensou, opa, agora eu tenho responsabilidades, agora eu tenho que cuidar um pouco, entende? Porque é legal tu ser reconhecido, é legal tu fazer humor, tu fazer alguma coisa, mas tem um momento que tu pensa, opa, o que que eu posso dizer e o que que eu não posso? O que eu acho que é uma merda, não deveria precisar. Sim. Mas tu deve ter alguns momentos, tu deve pensar assim, será que isso aqui eu posso... É, eu, por exemplo, assim, eu nunca tentei ter muita responsabilidade em cima disso. Até a questão do negócio, entendeu? Pra não engessar, não transparecer, não parecer um jornal, sabe? Eu sempre falo que é uma bagunça organizada, mas foi a... O escritório Boa Vida fez uma campanha e aí eles me procuraram, eles iam abrindo o Garcia e eles falaram, ó, a gente quer usar aí o reino do Garcia, queremos usar o teu nome, faz um preço. Aí eu não sabia o que fazer, porque eu tinha... Tipo assim, o cara me mandava... Estou te pagando um plano hoje. É, é verdade. Se morrer, tá tudo pago já. Mas, aí, eu falei com um amigo meu de uma agência, ele me deu uma instrução e falou, ó, faz isso, isso, aquilo, negociei com eles e deu certo. Aí, a partir desse momento, todo mundo, o que acontece muito na rede social é assim, ó, se tu posta um cachorro desaparecido, aparece vários outros. Se tu posta um documento perdido, a questão social, muitas pessoas te procuram pra isso. E a publicidade é a mesma coisa. Quando eu comecei a fazer publicidade, começou a aparecer muita gente querendo fazer. E eu fazia, eu fazia, antes desse da rasa ainda, do Boa Vida, eu fazia de graça pra galera, pra valorizar o bairro, pra erguer todo mundo e tal. Só que a partir do momento que eles pagaram, eu comecei a achar injusto com eles, fazer de graça pros outros. E a própria questão do valor foi uma maneira de limitar o número de publicidade. Eu, todo mês, eu acabo... Ali tu traçou uma régua, né? É, exatamente. Ali tu entendeu a precificação. Ainda trabalhando na General Lee. Aí chegou uma época que ocupava muito tempo, eu tinha que sair de lá pra visitar pessoas, pra fazer propaganda em algum lugar. Até a questão de gerar conteúdo é uma coisa que, meu, ocupa muito tempo. Quanto tempo tu passa hoje na rede social, no celular, assim? Cara, o celular tem aquela marcação de tempo ali de 8 a 10 horas por dia. Para. Do celular. Entendeu? 8 a 10 horas. É todas as mídias. Tudo, tudo. Instagram, WhatsApp e tal. Mas, cara, 90% disso é por conta do Sargento. Sim, sim. Eu acredito. Mas, cara, é muito tempo. É. Cara, é o que a gente tava falando off aqui, né? Que acordo de manhã o cara já tá respondendo pessoas, já tá fazendo postagem, stories, respondendo quem comenta e vai até a hora que o cara vai dormir. Não tem? Caramba. É direto, 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 direto. Hoje acostumou, mas... Sabe que, por exemplo, assim, agora, de vez em quando a gente vai pra um sítio que não tem área de celular e eu deixo as minhas publicações todas programadas no final de semana. Até pro cara dar essa desligada é necessário, entendeu? Mas, cara, é uma... Como é que é? Uma... Tu sente uma falta... Uma ansiedade de... Quando eu percebo eu tô com o celular na mão olhando ele, mesmo sem área, entendeu? É o hábito. E a piada, o humor é muito timing. E, cara, eu odeio programar a publicação por conta disso. Eu penso assim, ó, cara, vai que dá uma merda gigantesca e eu tô lá metendo piada. Aconteceu isso quando deu aquela tragédia lá no CT do Flamengo? Ah, é? Que matou os meninos e tal. Não, eu sei o que houve lá. Que pegou um incêndio lá. Foi uma sexta-feira, eu acho, e tal, que eu ia estar fora. Eu não ia estar sem área, mas eu ia estar resolvendo umas coisas e eu deixei programado umas três, quatro publicações. Cara, quando eu abri o Facebook, foi um negócio que comoveu o Brasil inteiro, triste demais. E, cara, todo mundo de luto e força e trocando foto do perfil e só eu metendo piada e tocando no pau. Cara, ficou um negócio muito fora do contexto. O cara liberou uma bota-fogo, assim, o nome da... O cara faz uma propaganda... É, cara, aí eu, porra, eu comecei a me controlar muito por conta disso, entendeu? Mas mesmo assim, o cara tem que ter um ou dois dias pra se desligar, senão o cara fica maluco. É, então, eu ia te perguntar da tua rotina, porque, assim, são dez horas no aparelho, assim, como é que é a tua rotina durante o dia? Além do sargento, eu e a minha noiva, a gente administra uma loja online, entendeu? Então, eu dou uma mão pra ela lá, eu sou mandado em casa... No trabalho... No trabalho e em tudo, só no reino quem manda também é ela. Aí o cara... É uma monarquia da qual tu não tem representatividade, a tua representatividade é... Exatamente. É fictícia, né? É só o fantoche. Mais uma vez, eu vi um depoimento de um diretor da Coca-Cola, ele fala que a vida é aquele... é um malabarismo, que o cara fica cuidando da vida pessoal, profissional e tal, e é isso hoje, cara. É o sargento, é essa loja online da minha noiva, é a vida pessoal, é exercício, que eu sei que não parece, como eu falei antes aqui, eu vou botar a academia no Procon. O que que tu faz de exercício? O que que tu... Qual que é o... Pô, tô correndo todo dia de manhã, cara. Eu sei que não parece, mas é que, cara, permuta com padaria, cara. Nós estamos numa permuta com a padaria aí agora, que tá foda. Tu corre até a padaria e vão... Não, é... Não, daí o cara recebe uma pizza à noite... Não, eu puxava ferro e corria, mas agora eu tô com um pouco de receio do Corona, que eu sou grupo de risco, né? Então... Por causa da... Por causa da padaria, por causa da pizzaria. Aí eu tô só... Como é que fala? Tu corre ou só caminha? Não, eu corro, só corro. Não, agora tem uma bicicleta também, dou umas pedaladas, corro, tô tentando controlar um pouco aí a comida. que a gente falou aí, cara. Mas tu acha que isso, assim, ó, a pandemia ou essa... Tu tá fazendo exercício. Quantas vezes por semana tu acha que tu faz exercício? Todo dia, cara. Todo dia? Todo dia. Eu botei aquela tal da meta dos 10 mil passos por dia. Ok. E eu tento fazer isso uma média até. Tipo, ah, cara, eu... Hoje não fiz nada. Não, amanhã eu vou correr 15 quilômetros pra dar 20 mil passos. Entendi. Então, é... Cara, é uma loucura. É que se eu não me engano, 7.500 a 8 mil passos é uma média que não vai fazer tu perder peso, mas vai te tirar do sedentarismo. Exatamente. Vai melhorar o teu fluxo sanguíneo, pelo menos. E, cara, o exercício pra mim não é nem a parte estética. Eu sei que dá pra ver isso, né, cara? Mas o ânimo, o ânimo que o cara tem fazendo exercício de manhã... Era tu que tava indo... Eu faço todo dia de manhã. Tu vai de madrugada, né, cara? Eu vou às 8 horas. Que hora tu vai? Não, eu acordo às 6... Porra, 6? 10 pra às 7, eu tô na academia. 6 horas é dia? Já não. Depende, aqui não... Não posso dizer de onde é que eu sou. Ah, verdade. Eu tô achando que eu tô igual o Irineu. Não, o Irineu, ele não expõe exatamente de onde que ele é. Não, mas eu já conheço aquele quintal dele lá que ele já botou lá, que ele estelhou lá. Já conheceu onde é que é lá? Não, ele tem medo de segurança, preocupação, parece uns doidos na casa dele. É, vai ser cancelado qualquer hora aí. Mas, assim, o que eu falo do exercício, eu sempre converso sobre isso porque... Tu falou, ah, tua rotina, celular. Pô, celular é um dos principais motivos de sedentarismo. É. Cara, querendo ou não, a gente pega essa merda e ele é feito... Eu tô lendo um livro sobre isso, sobre como as tecnologias elas são feitas pra te viciar. A mesma coisa que é desenvolvido dentro da rede social é igual cassino. Os caras criam mentalmente formas de aquilo ali ocupar o teu tempo. Hoje, o feed do Instagram ele é eterno. É. Pode rodar, ele não para nunca. Porque são formas que eles criam pra te deixar viciado nisso. É que, assim, ele te toma um tempo absurdo e ele te dá uma overdose de informação e de coisas que são quase que irrelevantes, na verdade. A gente fica vendo tanta porcaria que é... E é assim, ó. Por exemplo, eu tenho Facebook, Twitter e Instagram. Aí eu vou dormir. Eu dou uma olhada no Facebook. Antes, né? Daí dou uma olhada no Instagram. Aí dou uma olhada no Twitter. Aí, quando tu vê, tu voltou pro Facebook porque pode ter mais coisa. E é isso que tu falou. O feed atualiza com coisas que já foram postadas há tempos atrás, mas é pra tu ficar ali. É infinito. A própria questão dos vídeos agora dentro do Facebook, aquele Facebook Watch, que é... Tu assiste um vídeo do Senna e embaixo já aparece um relacionado sobre o Senna. Cara, quando tu vê, tu fica ali uma hora. Ele ocupa uma lacuna... Assim, ó. Essa é a minha percepção. Tinha uma época, eu... Sei lá, um ano atrás, eu acho, o Facebook, eu olhei, eu tava, sei lá, eu tava respondendo um e-mail. Aí eu parava de responder o e-mail e naquele momento dava um, sei lá, eu ficava em stand-by no meu cérebro. Quando eu olhava, eu tava rolando o Facebook. Eu não tava prestando atenção no que tava passando no Facebook, mas eu tava rolando ele. Só pra, tipo, ele ocupar esse espaço, era como, sei lá, um fumante sozinho fumando um cigarro. Sabe? É só... E, cara, eu olhava, olha a inutilidade do meu tempo. Tu sabe que tem cara que fuma que não é pelo cigarro, pela nicotina e tal. Eles falam que é de ver a fumacinha subir. É o ritual. Eu não sei se tem um estudo, mas cegos, pessoas que ficaram cegas depois já eram fumantes e pararam de fumar. E eu acho que a maioria, e não existe cego fumante, talvez tenha exceções, mas se eu não me engano, existe um estudo sobre isso agora. Então a rede social talvez é isso. Conseguimos descobrir, hein? Será que tem uma possibilidade? Ah, tu tá sem outro note. Talvez a rede social é isso. O Instagram ali, essa aberturazinha que tu deu ali, é tu ver a tua fumacinha. Agora tu imagina isso, cara, dentro de uma empresa. Vamos pensar assim, uma empresa com 100 pessoas. Se cada funcionário gastar 15 minutos de inutilidade com o Instagram por dia, tu imagina o tempo disso num ano. Cara, é um mês perdido. De produtividade, claro. Que loucura. Isso, empresa, dentro de casa, às vezes eu penso assim, ó, porra, o cara podia estar aprendendo a tocar um instrumento musical, podia estar fazendo qualquer coisa, né, cara? Mas isso que tu falou, assim, é provável que a paz de uma pessoa ouvir isso, ah, pô, a empresa, pô, tem que deixar. Sim, sim, sim. Eu espero que a pessoa tenha o senso e a noção de que não é que tu tá pensando só em produtividade pra empresa. Não, não, não. É o tempo que essa pessoa tá perdendo que ela poderia estar, sei lá, saindo pra dar uma volta no estacionamento, pra pelo menos caminhar. Mas não, o tempo e a informação que vem dali, é o que a gente tava falando, comentários, o ódio de comentários, as informações, as notícias, a ideologia que vem nas notícias, aquilo ali, são coisas que te deixam alienado, não te agregam em nada. O cara falou, não existe matar trabalho, porque tu vai ter que fazer uma hora ou outra. Então, né? Claro. Então já resolve, deu, né, cara? Mas a questão de comentários e a quantidade de informação, isso tudo voltado à pandemia, a essa briga política maluca aí, cara, eu acho que isso vai acabar, como é que é? Adoecendo muitas pessoas. Ou adoecendo, ou vai chegar um ponto que eu acho que a galera vai começar a largar. Vai querer buscar, ficar offline, talvez voltar a ter aquele celular Nokia antigo. O luxo atual é tu poder desconectar da... Claro, eu, porra, eu dependo de rede social, do Instagram, Facebook, a loja online que a gente tem anúncio em rede social e tal, então parece que eu tô jogando água no meu fogo. Mas é um negócio maior, né, cara? Que é a saúde, bem-estar, ninguém, todo mundo pode ter Instagram, Facebook e tal, mas tudo na medida, né, cara? É que é igual, tu tem que, a rede social, ela tem que te servir e não tu servir a ela, né? Tipo, tu tem que usar ela, não ela te usar. E eu tive momentos que eu realmente, assim, olhava e parecia que a rede tava me usando, assim. Alguém me falou uma vez um negócio que, assim, no passado, as pessoas mais ricas tinham acesso ao celular e a maioria da população não. Hoje, essas pessoas, as mais ricas, são as que não precisam mais, que desconectam do celular, que elas podem e elas conseguem fazer isso, assim, porque... Sem rede social, sem nada. É verdade. E a saúde, eu falei esses dias, teve um evento que a gente tava falando sobre a questão da pandemia e tudo, e a galera fala, não, porque a pandemia trouxe um monte de problema. Sim, questão de saúde mental, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, mas a galera, não, porque hoje a população brasileira tá com um monte de problemas de depressão e ansiedade por causa da pandemia, ela criou esses problemas. Não. pra mim, assim, esses problemas, eles sempre existiram, antes da pandemia. A única coisa que ela fez é como, sei lá, tu botou um Red Bull ali, tu botou gasolina, ela só acelerou o processo, mas os problemas, a gente sempre teve. Ansiedade, ou depressão, ou essa... Eu não tenho dado, não tenho nada, mas eu, praticamente, certeza que o Brasil, hoje, vive uma epidemia também de insônia, por exemplo. de cara que não consegue dormir. Eu tava te falando, eu fiquei seis dias sem dormir ali direito. Pois é, cara, e cara, isso aí, cara, ele acaba com o dia que passou e compromete o próximo dia. Sabe que o Brasil é o país com o maior número de transtornos mentais do mundo? Sério? Com transtornos do tipo depressão, ansiedade, síndrome de burnout, a maior do mundo. Porra. Já era, isso em 2019. Então a pandemia... Mas por quê? Eu não sei no mundo, mas assim, pra mim, brasileiro é doente por rede social. É um doente, as pessoas... Sabe, eu acho que nos outros lugares eles têm uma noção um pouco. Posso estar errado, mas no Brasil, cara, é... Eu acho que essa briga assada toda, cara, ela piorou muito isso. Quando surgiu o Orkut, o Mirk, o Mirk era de bate-papo, o Orkut era o pai do Facebook. A gente se unia ao redor das nossas coisas em comum. Pô, tu gostava de uma banda que... Pouco conhecida. Tu achava uma comunidade lá com mil pessoas que gostavam dessa banda também. Vocês ficavam lá discutindo sobre a banda, sobre o cantor, sobre os discos. Cara, era muito massa. Conseguia conteúdo e tal. As pessoas buscavam as suas semelhanças. hoje, cara, é uma busca maluca pelas diferenças. Entendeu? Eu não consigo estar aqui contigo sem descobrir o que tu pensa diferente de mim pra nós discutir. Pra eu tentar te convencer. E, cara, tu já ouviu falar como são encantadoras as pessoas que a gente não conhece direito? É justamente por conta disso, né, cara? A gente foca na semelhança. Nós estamos aqui, nós temos que trabalhar, nós temos que pagar a conta, nós temos que... Dependemos do hospital, depender... Cara, nós temos muita coisa em comum. Por que nós vamos ficar perdendo tempo brigando porque eu torço pra um time e tu torce pro outro? Porque tu é de uma ideologia e eu sou de outra? Mas existe o fator também porque eu gosto da discordância. Mas eu gosto do fato de eu te entender e tu me entender. Falar assim, olha, eu discordo, mas é a mesma coisa política. A gente quer a mesma coisa. A gente quer a paz. A gente quer uma igualdade. A gente só talvez tenha divergências do meio. Mas eu te entendo e hoje não. Hoje não existe isso. Ah, nós discordamos de um ponto. Odeio. Todo o resto que a gente tava concordando até agora não me interessa, não gosto mais de ti. Acabou o seu entendimento. Tu é isso, tu é aquilo, todo o teu grupo, toda a tua família. Porra, calma. Tava tudo tranquilo. É o ódio. Tava tudo certo. É o que a gente falou também de comentário em Facebook, cara. Eu acho que assim, hoje a galera tá setada, o cérebro do cara já tá programado pra ele ver uma publicação, ele já vai pensando no que ele pode comentar discordando do que foi colocado. E o que eu acho que influencia muito nisso é culpa nossa. Se tu parar pra pensar, o comentário mais curtido sempre é o que dá no meio, é o que ofende, é o que vai ao contrário do que tá exposto ali. Então o cara já pensou, meu, tem que comentar dali no meio pro meu comentário ficar lá em cima. Cara, é... Isso vai ser cada vez pior. Antes era a galera comentar uma coisinha engraçada, apoiava e tal. Então, cara, é... a campanha da Antonella que a gente fez ali, cara, que era um negócio 100% rolava raiva, ódio, briga, a gente tinha que explicar umas coisas que não tinham nada a ver, perdia tempo com isso e, cara, tu vê, pra ajudar uma criança. Agora tu imagina com outras coisas, né? Cara, é muito complicado. É legal isso, a questão do social no teu... Porque assim, como tu ganhou uma relevância, e o caso da Antonella foi muito legal, porque eu acho que teve muito do que eles conseguiram, claro, teve vários meios que ajudaram, mas tu puxou uma frente que poucos tinham puxado no início. Mas, isso não vira um pouco do que tu falou, de que, ah, o cara é que nem ele recolhe animais, daqui a pouco todo mundo começa a deixar, sei lá, filhotinhos na casa da pessoa, e a pessoa daqui a pouco não tem nem condições disso. Tu não recebe muito disso, assim, ó, ação social tu tem que fazer a todo momento, e isso talvez até... Não, é direto, é direto, todo dia alguma coisa, mas o que acontece que eu consigo é resolver muita coisa em off, entendeu? Às vezes tem coisas que é falta de informação pra pessoa, a pessoa às vezes precisa de um exame e tal, que tá disponível pra ela, se ela for pelo caminho certo. E claro, algumas coisas a gente tem que levar pra rede social, porque o cara não consegue resolver sozinho, mas tem uma demanda muito grande também. Mas assim, é o que eu penso assim, ó, tem um número de seguidores ali, se 1% se comover e ajudar, pô, ninguém fica mais pobre. É o que eu usava na campanha da Antonella, entendeu? Quando falaram que o remédio custava 9 milhões, eu, cara, o meu papel era convencer os outros de que era possível. E eu falava assim, cara, a gente não precisa de 9 milhões, a gente precisa de 900 mil doações de 10 reais. Se cada pai de Santa Catarina doar 10 reais, sobra dinheiro. Tá resolvido. Então, a minha ideia era convencer as pessoas a isso. E deu certo. É, não foi exatamente por esse caminho, mas acabou acontecendo, entendeu? Qual que é a minha dúvida? Por exemplo, porque assim, tu tem vontade, qualquer pessoa teria, cara, vou ajudar, me mandaram aqui o que eu puder fazer pra ajudar, eu sempre vou fazer. Mas, eu não tenho a resposta. Hoje, tu tem uma página, bem-humorada, tu segue alguns fatores. Mas, tu começa a receber muita coisa social, isso talvez não perde o propósito da tua página e faz com que, imagina, se todo dia tu estiver postando algo social, todo dia, várias vezes, isso talvez também não reduza a forma das pessoas ajudarem e perca um pouco o foco. É um negócio complicado, eu não sei, se às vezes tu postar algumas vezes, eu até vi, tu tem uma quarta... Eu junto tudo lá, faço todas as publicações lá, mas o que tu falou é muito... Cara, tu matou a charada. Quando tu tenta ajudar todo mundo, tu não ajuda ninguém. Isso, perde relevância daí, né? Tu não ajuda ninguém. Se eu estivesse fazendo a campanha da Antonella e de mais três meninas que estivessem buscando isso ali, eu não ia estar ajudando nenhuma pra valer, porque eu não ia estar me dedicando pra valer a nenhuma. Então, eu tento dar essa filtrada, entendeu? Conforme, cara, pelo amor de Deus, todo mundo que me manda demanda lá é pessoas que estão precisando, que tem necessidades e tal, só que isso tudo vai conforme valores, conforme urgência, tem parâmetros. Tem uma campanha que eu vou lançar aí amanhã que precisa de um valor um pouco maior. Essa eu vou fazer com produtos do Garcia. E assim, cara, é diferente a questão de talvez outras pessoas que fazem esse trabalho que eu tento devolver pro bairro que o bairro me dá. Eu uso o nome do bairro na minha brincadeira, entendeu? Então, é justo, cara, essa questão de patrocínio que eu tenho e tal, tem, cara, pelo menos uns dois ou três parceiros meus que eu recebo ali, eu diluo isso nessas ações, entendeu? Legal. Pra devolver indiretamente pro bairro. Pô, não vou, tô falando aqui porque a gente tá nesse papo, mas eu não vou postar isso lá. Ó, gente, pô, tá aqui, pô, como eu sou bonzinho e tal, porque isso também perde o foco, entendeu? Então, por ser algo de um bairro, de um reino, eu acho que o cara é interessante ter esse braço social, o braço da utilidade pública, o braço disso, mas o corpo é o humor, entendeu? É o que eu falo, cara, eu posso fazer de tudo, mas eu não posso deixar de postar humor. Claro, exato, porque eu e teve aí uma época que eu olhava e pensava, cara, eu tô dois, três dias sem postar comédia, entendeu? Só o lance da Antonella foi muito pessoal, cara, foi algo que me comoveu muito forte, assim, que até me tirou do parafuso, eu pensava assim, cara, se der certo e eu não tiver mais a página, o pessoal enjoar do personagem, foda-se, tá tudo certo. eu consegui deixar algo, entendeu? Perfeito. Não que eu fiz sozinho, já falou? Não, mas, sabe, era uma coisa que eu pensei nesse sentido e deu certo. ele ganhou muito mais relevância do que a tua página, foi um propósito de algo, tu falou, não, isso pra mim vai valer a pena, eu sacrifico minha página por isso, mas eu... Eu tinha até uma brincadeira, cara, que eu falava assim, o cara, todo mundo tem que trabalhar pelo menos um período ajudando de pedreiro e no chão de uma fábrica, porque lá é o negócio, não digo bruto assim, mas é a realidade da coisa, tu tem que fazer mesmo, tu não consegue esperar por alguém, cara, se eu não for lá botar isso daqui pra cá, ninguém vai fazer por mim, eu vou ser demitido e tal, então, claro, muitos empregos são assim, mas eu tô falando da questão braçal, né? E hoje eu falo que as pessoas também têm que se dedicar a algo voluntário pelo menos uma vez na vida com intensidade máxima, porque, cara, ali eu não tinha, como é que é, eu não tinha interesse nenhum de, como é que os caras, alguns falavam, quer se promover, falavam, cara, eu tenho uma página de humor, eu tô... Mas esse é o tipo de situação que eu... Eu inverti pra uma tragédia, se não desse certo ia ser uma tragédia, eu coloquei a perder praticamente, então foi o contrário, eu tava colocando o que eu conquistei, não que foi muita coisa, em jogo por conta de um projeto social. Eu falei isso com o Irineu, a gente disse, o ponto em que tu assume uma responsabilidade que já não é tu, e as pessoas te criticam, por exemplo, alguém foi lá e te criticou que tu tava querendo se promover. É. Mas olha como a gente tende a dar foco pra esse tipo de situação, Geralmente é uma pessoa que provavelmente ela não falou isso, é que se ela falou isso, ela provavelmente não ajudou, não dedicou tempo pra fazer uma ação social, porque quem faz isso, eu lembro de casos, assim, a gente ajudou, mas a gente falou, ah, porque tem uma outra pessoa, um outro menino que tem na mesma situação e ninguém fala sobre ele, você quer que faça o quê? Daqui a pouco, o fato de tu tá fazendo uma boa ação, é isso que às vezes me revolta, pelo fato das pessoas que ganharam o poder da internet terem esse acesso, de estarem lá criticando algo sem nem poder ajudar e dizer que tu é responsável por isso, tu tá fazendo uma boa ação, daqui a pouco tu é a pessoa que, ah, se tu não fizer isso agora, tu é uma pessoa má, por tu ter ajudado antes, entende? Ano passado, na campanha da Antonello, Daniel, cantor, doou um chapéu, aí saiu na imprensa aqui o local e a galera começou a comentar, porra, um cara que tem tanto dinheiro doar um chapéu, por que que não doa, não sei o quê, aí eu fiz uma postagem, eu falei, galera, se o Daniel doasse o cachê de um show ou fizesse um show solidário, a galera ia falar, porra, pra que fazer show porque não dá o dinheiro de uma vez? Se ele pega e dá o dinheiro, porra, mas o cara faz 30 shows por mês, por que que só um? Não, ele vai fazer um mês só pra essas casas, porra, mas não sei o quê, então eu digo assim, ou não, Daniel, então assim, ele vai pegar tudo que ele já conquistou e daqui pra frente, tudo que ele receber através do trabalho dele, ele vai doar tudo pra criança que precisa de ajuda, aí a galera vai falar assim, porra, mas e os moradores de rua? Porra, e não sei o quê, e não sei o quê, então cara, não tem fim, não tem fim. Esse tipo de pessoa que faz isso, inibe a pessoa ajudar, ele poderia chegar a um ponto e falar assim, quer saber, eu não vou dar o chapéu porque é pior. É, fui criticado. Exatamente, então... É complicado. Só que, cara, o que a gente falou aqui também, a postagem tem 100 comentários, todo mundo elogiando, achando bacana e tal, a gente dá atenção pra merda da crítica. É, a gente tem que aprender, o Enel conversou sobre isso, assim, ele lê uma crítica e ele responde críticas fundamentadas, assim, de uma pessoa que dá, dando um feedback. Agora, a gente que só xinga por ofender, essa pessoa não merece atenção. É que tem a crítica do cara que curte o teu trabalho, ele gosta de ti e ele tá te dando um toque. Ele fala, porra, achava mais legal quando tu fazia tal coisa. Aí, beleza, porra, aí até é legal descender o alerta. Pô, realmente, o cara tá me dando um aviso. Agora, quem critica por criticar, não... E eu ainda lá no Garcia, cara, eu tinha muita questão bairrista de Blumenau, no sentido que, assim, no começo... Cara, no começo eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de ser preso pelo quartel, porque eu falava que eu era sargento. Eu tinha medo de... Deu alguma treta disso? Não, não, agora já me chamaram lá pra conhecer lá, a gente se dá bem, bem baça, assim. Tinha medo de falar uma merda... Serviu? Não, não, não. Eu não servi... Servia um prato pra eles lá no... Eu não servi e a galera fala por aí que serviu comigo. A galera fala, não, o sargento, porra, eu servi com ele, cara, eu pegava forte e tal, não sei o que. Só pra dizer... Sim, surfei com ele também, na época. Não, na época... Nunca, nunca... Não, eu tinha medo de ir preso no quartel, tinha medo de falar uma merda e ser processado, tinha medo de... Cara, isso eu tinha medo mesmo, por exemplo, a galera dos outros bairros achassem que eu queria que o Garcia fosse melhor, mas pelo contrário, era uma piada interna pra mostrar nossas mazelas, o que tinha de problema, o que tava de errado, um deboche até do poder público, entendeu? Então, graças a Deus, hoje meio que acontece o contrário, o pessoal da velha se identifica porque ele sofre da mesma coisa, o pessoal da Fortaleza também, e eu saí pra conhecer melhor o Brumenau, de vez em quando eu passo pela velha, paro, olho, sabe, pra conhecimento, pra abrir a mente mesmo, assim, até pro conteúdo ser interessante pra quem quer de fora, então, a gente vai amadurecendo, né, cara? Mas aí entra aquilo, por exemplo, tu gosta disso, tu gostou do que tu, do personagem, que eu já não sei se o personagem é personagem ou é tu mesmo atualmente, tipo assim, quando que tu consegue diferenciar, assim, tu desliga o sargento, tipo assim, ou ele... O personagem, eu só faço uma linguinha presa, que o cara lá fazia também, eu falo com mais autoridade, a comitiva e meus amigos, nós vamos fazer e tal, aí dá essa virada de chave. É o teu alter ego que te dá confiança. É isso, é isso aí. Que massa. Mas e daí, tu começou a conhecer a cidade, aí deve ter vindo vários assuntos que é a questão, porra, sargento, tu tá conhecendo a região, e aí, vai vir eleição, porra, isso é tipo, é coisa de, de político. Desde lá da época de Antônio Eleste, cara, que tá fazendo isso tudo pra depois ser político, ou um cara, uma vez, até falou que o reino do Garcia devia ser investigado, porque era uma, uma campanha política antecipada, e tal, e cara, aí, é o que eu digo assim, cara, eu sou muito bem recebido em todos os lugares do Garcia, todas as empresas, cara, instituições igual ao quartel, justamente por ser a partidário, sabe? Então, cara, se eu entrasse pra, se eu fosse vereador, prefeito, vice-prefeito, qualquer coisa, eu acho que eu ia estar metendo uma puta de uma faca nas costas de quem confiou em mim, de quem abriu as portas, a imprensa, a galera do bairro mesmo, porque eu hoje tento ajudar o Garcia dessa maneira de comunicação, eu tenho lá, cara, pelo menos umas quatro, cinco empresas que abriram lá, recentemente, falaram, ó, a tua página foi um fator que fez a gente vir pra cá, que a gente ia ter uma comunicação mais facilitada e tal, então, porra, cara, isso é um negócio que não dá pra perder, não dá pra trocar, a política tem a sua importância, tem a sua necessidade, pô, até falo, cara, quem acha que a política não é importante é só ver o que aconteceu esse ano, os caras decidirem se a gente vai trabalhar ou não, decidirem se o dinheiro vai chegar pra ter UTI ou não, cara, é bem isso aí. Eu concordo, eu acho que a política é algo necessário, complexo, e que precisa ter gente lá que sabe, os caras assim, ah, pô, sargento, vai lá, tipo, cara, por mais que eu quisesse, não é tão simples assim, né? E até a questão de apoio agora, o pessoal me procura assim, pô, tu tem que apoiar pra galera votar em quem é do Garcia, votar quem é do Garcia, votar quem é do Garcia, daí eu penso, cara, uma história que aconteceu lá na General Lee uma vez, um dia eu indiquei um cara pra trabalhar lá, o cara, porra, esforçado, precisava do emprego, o cara, meu, tava desesperado, eu me indiquei o cara, o cara começou a trabalhar, corpo mole, não foi aquilo tudo, começou a faltar, ia pro banheiro, ficava uma hora, aquela coisa toda, cara, foi demitido, só que acabou ficando feio pra mim, que indiquei o cara, isso é uma situação privada, particular, pessoal, uma empresa, agora imagina, um negócio tão complexo como é a política, com pessoas que eu não conheço direito, cara, como é que eu vou indicar, como é que eu vou apoiar, como é que eu vou... É, e as pessoas acharem que o critério é votem alguém que é daqui, eu acho que já também tá meio errado, o cara tem que dizer, não, peraí, tu tem que entender os valores, talvez, da pessoa, alguma coisa pra saber se bate isso, agora, pelo fato dela só estar localizada aqui, não quer dizer que ela vai tomar as melhores decisões? Exatamente, a mesma coisa, eu posso estar ajudando o incompetente, claro, né, então, cara, a política pra mim vai ser o que eu uso as outras coisas, também, pra fazer o humor, entendeu? Entendendo a importância e tal, mas vai ser material pra fazer piada, se Deus quiser. Não, acho que a política nunca vai deixar de dar argumento pra zoeira. Não, e a justiça deixar também, do jeito que é hoje, eu lembro que o Mil Grau passou uns perrengues políticos na última eleição, porque ele criticava uns candidatos e no outro dia a justiça eleitoral batia no endereço dele, então ele já foi meio que dando uma segurada, entendeu? É, é complicado esse negócio das páginas, o Blumenau Mil Grau não acompanha mais tanto, eu acho que ele até mudou as pessoas que são da gestão da página. É, sim, sim, é um rapaz lá que é o proprietário aí, ele, até onde eu sei, ele tá administrando sozinho, né, não sei se tem alguém ajudando ele e tal, antes era um time, tinha uma galera aí, uma meia dúzia de, um era da imagem, outro era do vídeo, outro era de tal. É, é que o humor hoje tá muito difícil, cara, o pessoal tá muito chato. Cara, eu costumo falar assim, só que tu é uma pessoa bem quista, né, o teu humor é... Não, eu costumo falar que eu, quando eu vou fazer uma postagem, é a mesma coisa que eu estiver caminhando em cima de uma navalha, se eu escorregar eu vou me cortar. Então eu tomo muito cuidado, eu sei que, eu falo pra todo mundo, cara, não tenho vergonha de falar, um dia eu vou falar uma merda, que não vai ser bem vista, que não vai ser aceito e tal, mas eu tava, hoje até tava olhando o Instagram, eu acho que são 4 mil publicações. Então, pô, o cara fez 4 mil acerto, entre aspas. Claro, se for um erro bobo, uma merda que o cara falou, então eu acho que tem um crédito ainda, não vou sair falando barbaridade, o cara tem noção, né? É, mas assim, vamos lá, o problema é esse, as pessoas não entendem o limite do humor, não entendem às vezes o que é o humor, qual que é, tu comentou um pouco sobre isso, sobre que as pessoas acharem que tu tá debochando, mas às vezes não entender a diferença disso, de tu tá fazendo uma piada sobre algo, e tu pode pegar uma postagem tua, de 5 anos atrás, que pra ti agora não tem relevância nenhuma, mas vai um babaca lá, e pega algo, e reposta no momento por alguma, alguma questão, que tá em alta no momento, não, já era, e cara, esse é o pior, tu tá taxado, e aquilo ali é quem tu é, já era, já era, primeiro que assim, eu acho que tem muita coisa que as pessoas não devem se arrepender, a não ser que realmente ela esteja falando algo que, que, o calor do momento, mas, tu exclui a possibilidade de evolução do ser humano, é, é normal, tu pegar na internet uma pessoa que falou alguma coisa no passado, que atrás era, talvez era o humor, e que nem é errado hoje, mas é uma patrulha, que essa pessoa entra no modo de desculpa, e essas pessoas não tão nem aí, as pessoas que tão criticando, tão dizendo, cara, tu é assim, tá acabado, tu não vai mudar. Hoje a gente pode medir isso, cara, eu até acho, entra nesse comportamento de rede social, que a gente falou, quando tem alguma notícia polêmica, é, no Facebook o pessoal se comporta de uma maneira, a mesma pessoa faz um comentário politicamente correto no Facebook, e no grupo de WhatsApp dela, ela tá debochando, tá rindo, tá fazendo piada, tá, então, cara, é, é o que muitos falam, que quando, o Senna hoje é uma entidade no Brasil, é o cara mais respeitado do Brasil, é Ayrton Senna, mas quando ele morreu, foi feito piada, foi feito piada da morte do Senna, cara, hoje é um negócio, sim, extremamente proibido, eu não faria, jamais, mas na época, rolou, entendeu? mas, como diz o, o Senna, ele, como é que é, no filme do Batman, o cara fala, ou tu, tu morre um herói, ou tu vive tempo suficiente, pra virar o vilão, porque cara, nos dias de hoje, as vezes ele estando vivo, qualquer coisa, o cara era um atleta de alto desempenho, era o que as vezes a sociedade ia dizer, ah, um branco hétero, que era milionário, então assim, no tempo de hoje, já teriam talvez demonizado o cara, por alguma fala que ele tivesse colocado, em algum momento. Iam descobrir em quem ele vota, ah, sim, quem que ele ia apoiar, então hoje, os meios, tipo, iam acabar demonizando a pessoa, ia ser um chato do lado do Galvão, né? É verdade, cara, então, não tem, é muito complicado, exatamente, o cara tem que escapar, tem que escapar disso aí. Cara, mas assim, tu recebe, por exemplo, tu tá ali no teu dia a dia, tu recebe muita história maluca, que os caras pedem pra contar, coisa do, sei lá, história do Garcia maluca, assim, ah, tem, como é que é, tem muita coisa que não dá pra publicar, por conta desse politicamente correto, é igual o cara, eu vou falar uma aqui, o cara saiu de um boteco semana passada, e ele deu a ré duas vezes em cima do muro, chapado, dirigindo, ó, não pode beber e dirigir e tal, por isso que eu não coloco lá, mano, é o que eu vou falar. E aí ele saiu do carro e falaram, pô, o que que deu, não, o chinelo, prendeu no acelerador, prendeu o chinelo no acelerador, olharam, o cara tá de tênis. Só que aquilo lá, tu bota um negócio desse na internet. não, já ia dar pra cabeça, então tem várias, assim, tem a história de uma vez o cara, isso é lenda urbana também, né, cara, quando deu aquele deslizamento de 2008, caiu lá o cemitério lá, um cara pegou a dentadura de um morto, e deu de presente pro dono de um bar, o dono do bar tá usando. Para. A dentadura. Eu não sei se é. Só que não dá pra apostar, senão é falta de respeito. Ah, não, já vira uma investigação, já vira... É o que todo mundo fala, o humor tem a tal da vítima, né, cara? E eu tento fazer com que essa vítima seja ou eu, ou o universo que eu criei ali do reino, entendeu? As pessoas que deixam eu brincar com elas, e tal, então, é toda uma jogada que tem assim pro cara controlar isso, né? Às vezes é difícil. Eu faço aí, cara, umas seis, sete postagens por dia, então tirar isso tudo da cartola, às vezes é fácil, é difícil, não é fácil. Mas dá pra se virar, né? Mas como é que é? O cara tem que se cobrar. Igual a gente falou antes aqui, se o cara não encarar como uma profissão, como um emprego, como pra se dedicar e ocupar o tempo, dedicar tempo, o cara não vira. É, hoje é o teu trabalho, praticamente. Isso. É meio a meio com a loja online que eu tenho com a minha noiva. Mas eu me dedico mais ao sargento, ainda, de questão de tempo, assim, entendeu? E hoje, os teus meios de monetização seriam, claro, as mídias sociais. Eu vi, assim, questão do YouTube, por exemplo. Tu tem o canal no YouTube, eu me inscrevi ali, mas tem bem pouco, assim. Eu sou burro, eu uso o YouTube como um arquivo. Eu posto lá pra... como se fosse um backup. Entendi. Entendeu? Pra deixar lá, sabe? E eu quero... Não é que tu é burro. Eu acho que tem muita coisa que tu tá aprendendo. Ele falou, tu começou com áudio no WhatsApp. Sim, sim, sim. Tu não dominava os meios digitais ou o que fazer, como fazer, onde é que ganhar. Não, e até assim, cara, é tudo coisa que... está a explorar, né, cara? Daqui a pouco eu posso começar a gerar um conteúdo pro YouTube. Posso, sei lá, ter um podcast com os malucos lá do Garcia. Como é que é? O leque é muito grande, né, cara? É muito grande, é muito grande. Mas o problema de todo mundo é o tempo, né, cara? O cara dedica um pouco aqui, dedica um pouco ali, quando vê, acaba o dia. Quando vê, acaba a semana, acaba o mês, acaba tudo. Hoje eu tô focado 100% em rede social. Amanhã talvez posso... YouTube, posso... Enfim, o personagem pode cair, enjoar na cabeça da galera, pode perder relevância. Não surgiu nenhum outro bairro ou tentando surgir com alguém, assim, pra dizer... Não, não, não. Tipo, sei lá, o... Não, eu tô pensando em fazer um reino da velha e fazer um império. O príncipe do asilo. Só o príncipe do asilo não combina, né? O príncipe do asilo não dá certo, né? Não, daí já é rei, né? Já é rei do asilo. Não, mas daqui a pouco começar... Porque, assim, querendo ou não, tu tem a questão do bairro, do Garcia, mas tu é um personagem... O teu personagem, ele atingiu o Blumenau e região. Sim. Daí eu vi que agora tem o outro cara que é bem engraçado, o de Indaial. Ah, o Inda Vírus. Isso. O Inda Vírus é bom pra caramba. Eu achei muito... Ele fez agora um estilo largados e pelados. Bom pra caramba. Uma produção. Uma produção. E ele é bem esperto. Ele entendeu o que ele tá fazendo pro público, ele tá fazendo esse trabalho, mas, de novo, é uma outra região. Tu chegou a pensar assim, tá, ok, eu atinjo aqui, mas agora vale a pena, te interessa, é expandir ou... Eu acho que isso pode acontecer naturalmente. Com o vídeo da cerveja ali, sabe? Ah, exato. Boa, o vídeo da cerveja. Eu não faço conteúdo pensando em estourar. Sim. Ah, pô, no Brasil inteiro. Mas pode acontecer, É uma consequência. Tanto é que esse vídeo da cerveja eu fiz, cara, eu nem me apresentei, eu fiz já pensando em quem me segue. Tá, mas como é que veio a pira de fazer? Falou assim, não, vou fazer um negócio... Porque teve alguma sátira com alguma coisa que tu quis fazer, não lembro? É que os caras fazem vídeo falando mal da cerveja. Ah, devassa da dor de cabeça, Kaiser da caganeira, outra não sei o quê. Falei, porra, cara, eu não dou bola pra isso. Se eu tô numa galera de amigo... O que servirem vai ser bem. e tá legal, tá um dia bacana, cara, o que vier, tá bom, porque o importante é o ambiente e tal. Daí eu fiz um vídeo nessa premissa, dizendo que todas elas são boas, entendeu? E, cara, e estourou, estourou muito grande. Quantas views? Cara, tem uma postagem do Twitter que tá com quase um milhão. Para. O cara do Não Salvo postou também no Facebook dele, eu acho que tava com oitocentas mil, é que se diluiu e várias páginas... Mas isso monetiza pra ti? Não, 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 não. Mas, cara, é o que eu digo, é... Eu não penso isso, assim, de expandir... Eu entendo, mas, assim, tu criou um negócio... Só que fortalece o personagem, querendo ou não. Mas aumentou o teu número de seguidores por causa desse vídeo? Tu vê, eu fiz sem nenhuma pretensão, nenhuma, que é feito pelo TikTok, aquele vídeo. Quando eu fui fazer o meu cadastro no TikTok, é... Linkou o meu Instagram pessoal, o Thiago Junques, daí ficou lá no cantinho do vídeo, arroba Thiago Junques. Então a galera foi toda pro meu perfil pessoal, viu que não era conteúdo de humor e não... E saiu. É, então não... É, eu entendo que tu esteja fazendo por consequência, tipo, mas... Porque querendo ou não, pô, tu criou um vídeo que estourou em diversos meios. Esses caras postaram nos meios deles, eles ganharam relevância, ganharam seguidores por isso, mas no funil eles não vieram pra ti, entende? Exatamente. Só que talvez se eles não tivessem postados, não teria acontecido esse estouro, né? O segundo que eu fiz já meio que viralizou no meu mesmo, assim, no meu Twitter, no meu Facebook, no YouTube eu não mostrei, eu falei que eu sou burro. Não, mas é questionável, o que os caras fazem? Teve um cara... Ah, o Irineu fez isso também, mas teve uns outros caras, porque o Anderson Silva repostou um negócio, um vídeo, que era uma animação do Floripa Mil Grau, que era o áudio do Irineu, na postagem, só que era uma animação, então ninguém sabia quem era o Irineu, mas o que ele foi? Ele foi lá no Instagram do Anderson Silva e falou, ó, sou eu, e pediu pra galera dos seguidores dele irem lá, pra daí todo mundo achar ele, então qual que era sacada às vezes, ó, pô, tu viu que tá viralizando o negócio do cara, pô, sei lá, fui eu, tá aqui, ó, presente, sargento junks, não sei o que, e a galera te ajudava a dar visibilidade. No não salvo eu fiz isso, que eu vi na hora que ele postou, eu vi na hora, foi uma sexta-noite, aí eu já coloquei lá, não, pô, foram anos de estudo pra fazer essa variação e tal, quem quiser ver outros me segue aí, aí rolou, entendeu? Mas como eu digo, cara, eu acho que se for pra acontecer, o cara estourar, ficar famoso e tal, aquela coisa toda, vai acontecer naturalmente, igual o que vem acontecendo pra mim no Garcia, então o próprio Irineu talvez foi um lance que ele não esperava, esse crescimento tanto assim, igual ele teve. Não, ele até falou sobre é difícil, ele tá aprendendo a lidar com isso, por isso que eu te pergunto também, é legal ver a forma de que quando tu, tu cresce num ambiente que tu não conheceu, como tu lida? Como é que tu lida com o fã? Como é que tu lida com a abordagem das pessoas? Eu, cara, eu, sexta-feira eu sou motoboy, essa lojinha online da minha noiva, a gente tem entrega grátis pra Brumenau acima de 50 pila, daí eu mesmo pego a moto, boto a mochila e vou fazer as entregas, é até o momento que eu tenho de ficar sozinho, eu vou sem pressa, eu tiro o dia pra fazer isso, às vezes acaba de manhã já, mas daí, cara, tem dia que eu vou na chuva, que se o cara vai de carro, demora dois dias, aí eu boto a capa e vou. Quando eu chego no lugar, a galera me olha de cara feia, o cara todo molhado, todo sujo e tal, a gente me trata mal, não sei o que, aí eu penso, a mesma galera lá do Garcia que me trata bem, talvez trata mal o motoboy, é só porque eu tenho uma página e tal, a galera me trata bem, me trata de uma maneira diferenciada, então isso me faz manter o pé no chão, entendeu? Eu sei que a realidade mesmo é quando eu tô de moto por aí, sabe? Então é, eu sempre costumo fazer esse trabalho, é difícil, sabe? A questão assim das pessoas que se aproximam, às vezes tu não sabe se a pessoa quer agregar ou se ela quer um pedaço do bolo, se ela quer, principalmente agora politicamente, né cara? É, eu ia te perguntar isso, muitos políticos vêm te abordar nesse período pra ter influência, né? Cara, o segundo turno de 2018 foi em novembro, um domingo, na segunda-feira os caras começaram a me ligar já, acaba a eleição e ele já começa a pensar na outra, mas daí pra ser candidato, vários partidos, aí quando perceberam que realmente eu não queria, agora se busca um apoio, assim, sabe? Mas é o que eu falei antes aqui, é uma coisa que não, se for pra dar a cara a tapa, que seja pra mim, mas agora eu não vou me rebaixar de cargo. Eu não manjo o sistema num todo, mas existe uma forma porque é quantidade de votos. Sim. E é isso que a galera, assim, não é algo tão simples de se entender, mas às vezes tu tá votando num candidato, tão votando em ti, mas não tão te elegendo, tá elegendo outro débil mental que tu não concorda com a ideia daquela pessoa, eles botam pra acumular voto. Hoje, o partido aqui em Blumenau, ele tem que ter, se eu não me engano, 12 mil votos. Pra eleger uma pessoa, né? Pra eleger um vereador. Então o partido do cara tem que fazer 12 mil votos, então ele tem que ter muito candidato. Então às vezes tu tá votando o teu candidato aqui, ele não vai chegar, mas ele vai eleger outro. É, exatamente. Só que, pô, tu tá votando, o Rafael fez um artigo esses dias colocando, tu vai lá, tu escolhe um carro, tu fala, eu quero esse, é esse aqui, eu quero ele por causa disso, diz daquilo. Aí do nada, os caras chamam, ó, tá aqui, ó, fica com esse aqui, eu montador escolho o que tu quer. É esse aqui, ele vai consumir mais, ele vai fazer menos, ele não é o que eu escolhi. É por isso que eu acho que pra questão de vereador, deveria começar com vereador, depois eu acho que outros cargos poderiam ter isso também, a tal da candidatura avulsa. Entendeu? Pô, eu sou um cidadão, não tenho débito na justiça, tá tudo certo, eu quero ser candidato. Ah, tu é obrigado a ter um partido. A impressão que dá é que os caras são funcionários do partido. Lá dentro, os caras têm que votar conforme a indicação do partido, porque o partido daí negocia cargo, isso já é falado abertamente, né? Negocia cargo em troca de apoio pra determinado projeto, e é um jogo de xadrez. Então, porra, o cara promete uma coisa, chega lá, tem que seguir uma... É que eu acho que a única merda disso é o fato de que daí essa pessoa, por mais que ela seja eleita, ela não tem representatividade, daí eu acho que ela não consegue fazer as coisas sendo aprovadas... Não, 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 não. Principalmente, é o que eu falo até pro pessoal, vamos criar um mundo aí que realmente eu fosse candidato a vereador, e eu debochei muito já de político. Aí eu entro lá. E continuamos, continuaremos. Se Deus quiser... Aí chego lá, os caras olham pra mim, esse cara aí que tirava sarro de nós ano passado, agora tu tá aqui, cara, não aprova nada que eu faço, puxa meu tapete, cara, é... Por isso que eu digo, o sistema é um negócio tão complexo que no fim o cara acaba dançando conforme a música. Ah, sem dúvida. É uma pena, na verdade, mas um dia isso tem que mudar. É, um dia muda. Cara, eu ia te perguntar um negócio, tava aqui na minha... na minha cabeça. Sobre a política, não, os políticos te perguntando sobre isso, tu não vai ser candidato. Caramba. Os puteiros do Garcia foram... Quantos tem? Antigamente tinha WPP, Whisqueria Ponte Preta. Onde ficava isso? Na entrada Rui Barbosa, aí caiu em 2008, caiu o barranco em cima, derrubou a zona. Puta merda, cara. A zona tá lá. Não, caiu, caiu. Tá enterrada. É, é verdade. Pena que as histórias não estão enterradas. Não, eu nunca fui. Caramba, cara. Eu tinha uma curiosidade que eu queria saber de ti. As histórias... A da dentadura eu contei na gravação aqui, né? Tu contou. Ah, essa é boa. Ah, o Beto Cego, pô, tem que... Uma das figuras lá do nosso bairro é o cego e ele cuida de um bar. Tu gastou alguma coisa e a galera não acredita e realmente o cara é 100% cego e ele administra o bar, cuida do bar, a cerveja tá lá colocadinha no lugar certo, a primeira prateleira é cádira, a segunda é nevassa, a terceira é a tarde, sabe certinha, sabe qual é a cachaça, aí tu pede, ele dá lá o negócio pra ti, quanto tu vai pagar? Ah, quanto é que deu? Ah, deu 15 pila. Aí tu dá uma, ó, Beto, tô te dando uma de 20. Aí ele lambe pra ver se é mesmo. Não, tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Aí ele vai lá na gavetinha dele lá, tá tudo certinho, separadinho e tal. Tem a mulher dele que ajuda assim, né, pra organizar. Mas esse cara tá lá quanto, o bar é dele? Era do pai dele e agora ficou pra ele, entendeu? Aonde fica? No Zendron, principal do Zendron. Por isso que tá abrindo a velha Garcia, pros caras virem pro bar do Beto Serra. Os personagens de Blumenau. Quem tem hoje de Blumenau, hoje é tu? Tem o Diarinho de Blumenau, que é um cara que faz uma página de humor a nível Blumenau também, é legal a página dele, faz um trabalho legal. Tem uns outros Instagrams que estão surgindo também. Então, cara, é o que eu falo assim, a música sertaneja, ela cresceu e permanece boa hoje porque um cantor apoia o outro. Os caras vão lá, vai num show do César Menotti, ele canta a música do Edson Hudson, ele se ajuda, entendeu? Então, o humor tem que ser assim também, não tem que ter concorrência, nada. Quanto mais melhor, é bom pro segmento. Claro. Então, tem que ter bastante página mesmo aí, e até pra questão assim, de... Eles falam que o Inter é grande porque o Grêmio é grande, e o Grêmio é grande porque o Inter é grande. Um quer sempre tá à frente do outro, então isso também instiga o cara a ter mais conteúdo, a ir pra frente, a buscar, fazer. É legal, é legal, tem que ter, tem que ter bastante. Jornal também, pô, faz 10, 15 anos a gente só tinha um jornal em Blumenau, né? Hoje tem 20, se bobear. Então, também, essa briga pela informação também é interessante. Quantos seguidores tu tá no Instagram? 21, né? 21 mil no Instagram e eu acho que uns 28, 29 no Facebook. No Facebook. Mas, cara, 90% ainda é do Garcia. Maioria. Maioria do Garcia. Ah, lembra que eu queria te perguntar, a tua marca? Ah, tá, ah, cara. Eu queria saber da tua marca, porque realmente, tu começou com o áudio, de repente chegou num ponto em que tu tem um negócio que toma 10 horas do teu dia, pelo menos. Sim. E ganhou uma proporção que é uma empresa e é uma marca. Tu tem, eu vi lá, tem... A logo. A logo. É tão louco, cara, lembra que eu falei que eu deixava a coisa fluir e tal, e as coisas iam acontecendo? Eu tava ainda na parte dos áudios, fazendo, talvez eu já tinha até feito bem no comecinho da página, talvez, não lembro ao certo. Aí o bacana ia fazer um evento aqui em Momenal, bacana do humor ali. E ele pediu pra eu fazer um áudio e ele ia contratar um cara pra fazer uma animação desse áudio. aí ele fez, eu fiz um áudio falando do evento dele e tal, e ele fez a animação de um sargento, de um púbito, falando. E nesse púbito tinha um brasão que o cara que fez a animação pra ele fez esse brasão, esse brasão aqui, ó. Aí, cara, a galera pirou naquele brasão. Porra, que massa, que massa, que massa. E eu conheci o cara da produtora. O cara da produtora é o Cristiano ali da tua rua. Hum, o Tais. Tá, Cristiano Tais, é. Ele fez esse brasão, aí eu pedi, pô, tu me arruma esse brasão aí pra eu usar. Cara, tá calopal, mete ficha e tal, e eu comecei a usar. Aí a galera começou a curtir, que tem um picolé do Mirello, tem coroa. Eu achei que era uma taça de chope, agora que eu entendi o picolé do Mirello. Pô, podia ser também, né? Pode ser um picolé de chope, então, pronto. Aí, cara, começou a galera a cair no gosto, cair no gosto, a própria questão do reino do Garcia começou a crescer, crescer, mas começou a acontecer uma situação que era a seguinte, cara, tudo que era reino do Garcia, o pessoal linkava a mim. Aí, o que que aconteceu? Eu vou contar algumas histórias aqui nesse sentido. Um dia, um cara fez um anúncio de um carro, ó, vendo o carro assim, assim, assado, inteiraço e tal, aqui do reino do Garcia. Fez o anúncio, e ele vendeu o carro. Aí, eu um dia na academia, ó, tá vendo? Vou pra academia mesmo. Academia. É, e chega um cara pra mim e falou assim, ô, tu vendeu um carro com a quilometragem adulterada? Eu disse, pô, mas não vendi carro nenhum, tá louco, não sei o que. Não, estão dizendo aí que tem um cara que comprou um carro do reino do Garcia aqui com a quilometragem adulterada e tal. Porra, mas... fui puxando o fio era o cara que fez aquele anúncio, entendeu? Então, porra, é... linkou a minha pessoa. Sim, mas o cara fez, o nome dele não era Thiago Junto, não era nada, ele só botou a localização Renu Garcia. Rolou um telefone sem fio. Mas isso mostra como as pessoas são também. Exatamente. a ponto de, tipo, deve ter pessoas que até hoje devem estar falando assim, ah, esse aí, esse carro adulterado. Não, aí outra, um dia, um cara na sinaleira lá do Zendron tinha um senhor bêbado sentado num ponto de ônibus. Aí, o senhor bêbado se balançando e tal, daí o cara tirou o celular e começou a filmar o bêbado. Nisso, ele levantou o cara e caiu, meu mãe, caiu de cara no chão. Só que no vídeo, o cara falou assim, ó, mais uma sexta-feira normal no reino do Garcia. E soltou esse vídeo no WhatsApp. Eu recebi, mas não repassei nada e tal. E o vídeo viralizou também, meio que no Garcia, assim. Aí, depois de um tempo, eu fui no mercado do amigo meu lá no Zendron e o cara chegou pra mim, o dono do mercado, falou, ó, a família do cara aí tá louca contigo aí, quer te pegar que tu filmou o cara bêbado aí no ponto de ônibus. Entendeu? Porra, só porque o cara falou o reino do Garcia no vídeo. Então, cara, aí eu acendi o alerta, eu falei, porra, cara, tem que bolar alguma coisa pra, porra, me proteger, se der uma merda grande. Aí eu registrei a marca, registrei a marca reino do Garcia. Mas ali eles não estavam usando a logo, eles usavam, só a palavra em si já remetia. Exatamente. Ou seja, tu já tinha zoado um velho e tu tinha um carro adulterado, com combustível adulterado. Não, mas daí eu comecei a pensar no seguinte, porra, daqui a pouco o maluco abre uma padaria do reino do Garcia, o cara vai lá, come a coxinha, tá fria, e ele me manda mensagem pra me xingar. Entendeu? É o preço que se paga por ser primeiro-ministro, que responde. Por todos, né? É. Não, mas até essa questão, agora o pessoal entendeu e começou a separar as coisas. Eu falo assim, ó galera, eu não gero mais conteúdo só pro WhatsApp ou só pro Instagram, o que eu falo, ou falei, vai estar no meu Instagram. Então, será que isso aqui foi ele que fez? Não, não tá lá, não foi ele. Não foi ele. Então, sabe, é... Mas é complicado porque tu tá tendo que educar as pessoas. Exatamente. Olha como a rede social é. De novo, o cara foi lá, comprou um carro, falou pra uma pessoa, isso já tava no WhatsApp, tá na boca do pessoal uma coisa que tu não fez. De 2017 pra cá que eu tenho a página, cara, o pessoal de mais idade, vamos dizer assim, que começou a usar mais o Instagram, o Facebook, e eu vivo isso hoje até com o meu pai. Meu pai é um cara muito, ele aprendeu a mexer no WhatsApp, no Facebook, mas tem que cuidar porque dependendo como chega a coisa pra ele, ele acredita. Entendeu? É aquela da multa que... Como é que é? Se não dirigir de máscara ganha multa, ele já tava só dirigindo de máscara e tal, então, coisas leves assim, mas eu pensei, porra, aí a gente começou a falar, se tiver alguma dúvida pergunta pra nós e tal, aquela coisa, mas tu imagina isso quando o cara já faz com a má fé, né? A força que tu tem. Mas pra te ver como o motivo da gente estar vivendo um momento em que tu tem que cuidar de tudo e que a gente tá lidando com extremos, é exatamente por isso, né? As pessoas ganharam acesso ao meio que, pô, hoje tu sabe, algumas pessoas sabem lidar, assim, eu sei que isso aqui é tendencioso, eu sei que isso aqui é mentira, eu sei que isso aqui não é, mas muita gente que ganhou esse acesso, ah, o teu pai tá acessando. Cara, vai vir uma notícia ali do cara do jornal X que ele tá falando que tal coisa aconteceu, ele não vai botar todas as informações, é capaz do teu pai começar a odiar uma pessoa, não por culpa dele, mas porque é o que tá sendo alimentado pra ela de informação. Eu tenho as minhas obras lá do que eu falo que eu vou fazer da minha comitiva, né? O túnel pra gravatar, o viaduto do Morro do Espírito, que é até o Morro do Cachorro, um bondinho na Associação dos Tiagos, que é outro morro lá, aí esses dias eu fiz uma do Gaspar Alto, que eu falo que o Gaspar Alto faz parte do reino, porque a galera que mora lá usa mais o Garcia do que Gaspar, que é mais perto pra eles, pra banco, pras coisas assim, aí eu fiz uma que a gente ia fazer um viaduto ligando o Gaspar Alto a Brusque, entendeu? Porra, é uma distância fodida. E a galera acreditou, alguns. Porra, vai acabar com a natureza. Porra, não sei o quê. Podia investir em outra coisa e tal. Até a mulher da Associação de Morador lá do Gaspar Alto me mandou mensagem. Ela falou, meu, tu não tem noção. Mas ela sabia que... Não, ela sabe. Ela compartilhou em tom de brincadeira também. Aí eu parei pra pensar, cara, eu fiz um negócio, eu forço a barra quando eu vou fazer um negócio desse, já pra dar a entender que é fantasioso, né? E a galera acredita. Agora, tu imagina quando chega um candidato na tua rua e fala que vai asfaltar a tua rua. Tu acredita? Sim. É? Porra, se tu... Isso é tão piada quanto a tua zoeira. É, não, exatamente. Então, cara, pra tu ver também como... O pessoal acredita, entendeu? Dependendo do que tu colocar lá. Volta o que eu falei antes. Eu lembrei do que eu queria falar. Continua, mas provavelmente eu vou esquecer. Então, tá. Tu imagina o cara faz uma fake news bem construída com argumentos mesmo que mentirosos, com citações de outras pessoas também mentirosas. Cara, pro cara plantar uma mentira aí, bicho, e outra, a fake news viraliza um milhão de compartilhamentos. Quando tu desmente, ninguém compartilha. O dano já foi causado, a forma de reparar. Porque a galera, muitos que compartilham sabem que é mentira, mas eles queriam que fosse verdade. Então, tem toda uma questão psicológica. É o que a gente tava falando, as pessoas esqueceram, elas botaram a política acima dos valores, assim, do que é certo, elas não se importam. As pessoas chegam a ponto de justificar achando que eu vou fazer isso porque eu acredito que eu quero tirar ou mudar o poder, então eu tenho que fazer algo errado se no final eu quiser fazer algo certo. mas, cara, pra mim é muito deturpado isso. Não, 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 não. Aí é loucura já, né? O que eu queria falar, a gente conversou sobre política, mas eu até queria pegar a tua opinião, assim, porque uma coisa é o que a gente tá fazendo aqui, conversando. Sim. A gente tá batendo um papo, pô, qualquer pessoa que quiser saber um pouquinho, ah, quem é o sargento Junks, um pouquinho sobre o que ele pensa, cara, se alguém tentou, uma mídia tentou te prejudicar, ela pode, não vai saber 100%, mas ela vai ter uma boa noção de quem tu é aqui, se tu era capaz de fazer o que talvez falaram ou não. Mas o que me revolta, principalmente porque agora tá vindo a questão de eleição, debate hoje pra mim. Eu, pra mim, eu acho que deveria existir um debate entre as pessoas, entre os políticos, assim, que fosse algo demorado mesmo, que os caras tivessem que, pode ser que tenha um monte de falhas, mas eu prefiro que tentasse, que os caras tivessem que conversar entre si e realmente achar solução pras coisas ou argumentar sobre os seus pontos, porque o que que é o debate hoje que a gente assiste? Um cara falando pro outro, um faz uma pergunta, um faz réplica, depois a réplica, são três minutos, tu me faz uma pergunta, eu não respondo a tua pergunta. Eu respondo olhando pra TV pra quem tá me ouvindo, eu tô cagando porque tu me perguntou. Então é uma merda, porque tu nunca sabe exatamente o que as pessoas tão falando. Agora, se tu conseguisse ter um debate que fosse alguém de forma mais imparcial, talvez conversando com o político, tá, mas tu falou que tu vai fazer isso, mas como? Exatamente. Explica exatamente como é que tu vai fazer, mas funciona dessa forma? Tipo, eu não tô aqui pra te servir de plataforma, eu tô aqui pra entender porque eu acho que daí essa pessoa, ela não consegue fugir. Uma hora, tu vai botar essa pessoa no canto, a ponta dela, tá, mas peraí, aí tu tá falando besteira. Aí não é bem o que tu acredita. Porque os caras, eles criaram uma forma de flutuar e deslizar, assim, como é que é? Mais liso que jundiar, ensamuado lá. E é o que acontece, cara, o próprio formato do debate, o cara já vai sabendo, ah, ele vai perguntar tal coisa, eu vou falar de outra, vou enrolar, e ninguém vai questionar. Sim. Entendeu? Então não tem essa. Aqui não, tá, mas tu não falou aquilo, não falou, não falou, tu não respondeu, tu pode ir cercando o cara. Não é, e realmente, cara, hoje teria ferramenta pra isso, Até mais barata. Tem, se eles estariam dispostos a fazer, porque assim, se eu vou num debate, no jornal hoje, eu tenho que limitar o tempo que o cara tem pra resposta. Então o que que eu faço? Tá, o que que tu acha sobre aborto? Pois bem, se a gente for analisar os cenários possíveis, tanto que eu entendo sobre isso, entendo sobre aquilo, o cara não te respondeu porra nenhuma, e não te deu nenhum posicionamento sobre. Ele não foi assim, ah, cara, depende, eu penso dessa forma, pode ser que eu pense desse, o que eu analiso é isso, sabe, eu não tenho confiança em eu saber assim, exatamente, cara, quem é esse cara que eu posso estar votando ou não. Porque eu só vejo trechos das linhas de pensamento dele, não quem ele é mesmo, entendeu? E sabe o que que é, cara, que eu acho que atrapalha muito a política, ela não, a política é a ideia, né, o cara tá vendendo ideias, projetos e tal, só que hoje se tornou um negócio que onde é vendido a imagem do cara, entendeu? Por que que adesivo em carro e placa nas casas, aqueles cavaletes na rua, ajuda o cara? quanto mais daquilo, melhor pro cara. Se ali só tem um nome e um número, é pela repetição do marketing, pra firmar na cabeça do cara, é isso que eu acho errado. E a própria questão de como a sociedade aceita os caras, entendeu? Nós aqui estamos tendo um papo franco, camarada, tem um amigo teu que também tu recebe, 100%, se o cara for político, o tom de voz muda, as palavras são pensadas cirurgicamente, até o gesto das mãos dos caras são calculados, a roupa que o cara veste, ele se transforma um cara num fantoche, entendeu? Como é que um cara desse vai propagar o que ele pensa mesmo? Ele vai falar o que a galera quer ouvir pra ganhar voto e foda-se. Porque a internet também é esse o negócio, ela deturpa as coisas, o cara pode pegar um trecho dele falando algo aqui, a pessoa pode pegar aquele trecho, tirar do contexto e fazer, e acabar com o que a pessoa quiser. Mas essa que é a merda, porque assim, a população também ajuda com isso, né? A mesma coisa que o cara que vai lá e aceita um saco de cimento pra votar no cara e falar, dane-se, eu não tô nem aí porque tu vai fazer. Se tu me der 50 reais pra eu abastecer meu carro, então as pessoas tem que entender também que elas são responsáveis com isso, né? Se um político faz uma melhoria na rua, uma rua que vai melhorar a vida de 100 famílias, a galera fala assim, porra, não fez nada mais do que obrigação. Porra, também o imposto que a gente paga, o cara tem que fazer isso aqui mesmo. Agora, se o cara bota um caminhão de brita no teu quintal porque tu pediu e ele tá te quebrando um galho, o cara vira um defensor desse cara. Se falar mal dele perto de ti, tu fica louco, entendeu? O certo é fazer o benefício pra rua inteira. Só que não, então eu digo assim, cara, parece que é clichê, que é um reflexo da sociedade, parece que o cara tá fugindo da responsabilidade, mas é. É e deu, infelizmente. Isso em todos os níveis, né, cara? E é o que eu falei antes aqui também, cara, acaba uma eleição, eles já estão pensando na próxima. Eu acho que aqui em Blumenau agora, essa eleição, a gente tem que prestar muita atenção em quem vai ser os vice, porque tem muita possibilidade daqui dois anos o vencedor já ir tentar um outro cargo, entendeu? Que é o que vem acontecendo, né? Sim. Então tem que prestar atenção em quem é o vice também, né? Tô curioso, eu acho que mais pra frente a gente vai ter alguns momentos acho que debater mais assuntos que vão estar acontecendo. Ah, sim, 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 sim. Pô, que susto. Olha, primeiro episódio, que a Paçoca realmente tá... Ela aparece ou não? Não. Virar um pouco pra eu botar ela. Tá aí, lembro. Porra, que massa que fica, cara. Eu tô pegando... Vou participando. O que que ela pensa, né? Né? Tá voltando, em quem que eu vou botar? Ela pensa assim, porra, essa luz aí, esses caras aí, que tão falando. Tá louco, né, cara? Cara, eu assim, espero que tu tenha gostado, acho que eu gostaria de gravar mais episódios aí mais pra frente. Quanto tempo que a gente conversou aí? Uma e vinte e cinco. Nossa. É o que eu falei, eu acho que às vezes a gente tem que ter mais gravações não só como isso, mas também debatendo às vezes um pouquinho mais sobre a região aqui, ou coisas que tem acontecido, e trazendo um pouco mais de... principalmente agora que vai vir essa questão de eleição, vai ter muita merda que os caras vão falar e coisas que vão tirar do contexto, e acho que falta algum meio pras pessoas poderem olhar e falar assim, ó, peraí, vamos parar um momento e tentar entender todo o acontecimento, aqui a gente concorda, aqui não, porque, cara, é impossível no mundo que a gente vive dizer assim, ó, existe um lado certo e um lado errado. Ambos os lados têm momentos que estão certos e ambos têm momentos que estão errados. Existe a Constituição, né, que é um livro sagrado que no último aperto o cara corre para a Constituição. Eu acho que uma cidade igual a Blumenau, ela deveria ter um livro parecido com a Constituição, só que voltado ao desenvolvimento urbano, isso que a gente falou de trânsito e tal, e fazer assim, ó, não importa quanto tempo vai demorar, mas vai ter um túnel que vai ligar tal lugar a tal lugar, um projeto a longo prazo. É um plano de compromisso. Isso, não só com o político, mas com pessoas da sociedade que são neutras, que participem da criação desse projeto, seja algo bem democrático e tal, porque, o que eu falei antes aqui também, parece que os projetos são interrompidos por vaidade. Tem lobby, tem ego, tem diversas coisas. Eu não posso continuar o que esse cara aqui fez, porque lá na frente ele vai ser meu adversário, e eu vou estar dando uma moral pra ele. Então eu vou... Os caras botam o poder deles, a briga pelo poder deles acima da população. Exatamente. Então, é o tal do cara querer ser o pai da criança. Todo mundo quer ser o pai da criança. É verdade. Vai faltar o exame do DNA lá no ratinho esse ano. Cara, meu velho, obrigado por ter vindo. Não, que isso, cara. Espero que você tenha curtido o bate-papo aí. Vamos... Quando eu quiser me chamar, cara, me dá um toque, é uma honra participar desse tipo de projeto, assim, cara, eu acho muito legal o diferencial que vocês estão fazendo. Eu já participei de um monte de entrevista, um monte de coisa e tal, mas aqui foi onde eu me senti à vontade, bate-papo bacana. Show de bola. Os otários, porque o cara já xinga o resto da mídia inteira, de novo. Não, brincadeira, gente. Tamo junto.